aqui, vamos pegar o elevador ali, vamos lá, isso, vamos lá, vocês querem em outro lugar? em outro lugar também, é, hotel em Itaucara, hotel vai ser lá em Itaucara, o evento é em Cambuci a gente vai, a gente tá precisando pegar uma van, pegar uma padaria aí olá pessoal, seja bem-vindo aqui no meu canal, vamos aqui para mais um vlog, hoje eu estou na cidade de Cambuci aqui no estado do Rio de Janeiro, interior do estado do Rio de Janeiro, fica aqui bem perto de Itaucara, Miracema, essa região aqui se você não é inscrito no meu canal, peço que se inscreva, deixe seu like, seu comentário e eu quero contar para vocês aqui um pouquinho da minha história, eu sou dessa região aqui, eu sou de Pão Jesus, do Itapuana e eu me lembro que quando eu era criança, assim, bem mais novo, com 14 anos, meu pai me trouxe para fazer um som aqui para mixar um PA, que na época meu pai tinha uma empresa de som e eu mixava já, desde pequeno, já fazia além de atuar como músico, né, tocando no secular bem novinho, mas eu também já mixava bandas e eu fiz um carnaval com meu pai aqui na época vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da cidade, o local onde está sendo montado o palco então, deixe o seu like, o seu comentário, quero saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo desse tipo de vlog, que eu também estou montado isso aqui tem geradores, stand-by, hoje a empresa que está fazendo aqui é a empresa do Alexandre Dimensão Câmara Municipal de Tom Buscim a da LS Audio Música Música Hoje eu optei por colocar a M36 2 no palco, vou fazer PA e monitor em uma única console olha gente, aqui ó, bem simples, tá aí direto da nossa console, já chega aqui a gente abre esse espaguete aqui e já pluga a batera todinha já ao invés de botar uma bandeja aqui e depois espetar os cabos na bandeja ó, vou lá, vou tirar a folha de iluminação vou deixar aqui o tiro aí, pandinha aí você vai agilizando aí o resto do patch console de monitor aqui hoje é uma M7 mas eu vou fazer na M32 P2 monitor IPA o Thiagão está montando aqui o sistema de fone microfone e, 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 Aldo, e a gente vai passar agora aqui o monitor ficar aqui do lado dele aqui pra vocês aprenderem um pouquinho aqui com ele e, 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 e Eu, 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 eu Eu, eu, eu e Alô Alô Alô, eu, eu Alô Alô E aí E aí E aí Passar o site Agora vamos com o site aqui. Agora é o site. A. 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 Alô 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 Bota o volume pra mim Aí, fechou aí Fecha o Saad rapidinho pra mim Fazer a junção aí, sacou? Aí, alto, bota o médio grave só Tá? 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 Tá?